Isso aí galerinha, prazer estar de volta com as filhas recarregadas, afinal, depois de um monte de férias, só duas aulas, não tem que tirar nem a carga, assim tão fácil, né? Meu Deus, ó, vamos corrigir essa tarefinha, que era bem tranquila, só que antes uma revisão. Se eu tenho x ao cúmulo, x não, né, vamos variar, alfa ao cúmulo mais beta ao cúmulo, existe uma fatoração pra isso, certo? A gente extrai a raiz cúbica e a raiz cúbica fica alfa mais beta, depois fica algo parecido com o nosso produto trotado, só que o miolo é alterado, né? Isso, o quadrado primeiro, se é mais, agora é menos, né? O primeiro, o mais, pronto. Por incrível que pareça, quando a gente faz a propriedade distributiva, o miolo cancela, sobra só alfa ao quadrado mais beta, desculpa, alfa ao cúmulo mais beta ao cúmulo. É uma fatoração que eu te falei, que quem realmente domina essa fatoração fica diferenciado, porque quando cai uma questão que exige essa fatoração, é rara a pessoa que lembra como resolver. Outra coisa importante é que se aparecer alfa ao cúmulo menos beta ao cúmulo, dá pra fatorar raiz cúbica em raiz cúmulo, alfa menos beta. E depois a gente finaliza. Alfa ao quadrado menos, é mais, né? Porque se agora é menos, agora é mais. Primeiro, segundo, alfa, beta, mais beta ao quadrado. É isso aí. E aí a gente ficou faltando de tarefa essas três, não é isso? Pra ver se realmente tu pegou amanhã. Bom, pra que a gente possa aplicar essa regra nessas estruturas, é interessante que elas fiquem parecidas, não é isso? Então esse 27 eu vou escrever como? 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, nada mais justo? 2 x 2 x 1 ao cubo, afinal 8 é 2 vezes 2 vezes 2, é 2 ao cubo. Como 2 ao cubo vezes x ao cubo, ambos estão elevados ao cubo, eu posso usar parentes pra economizar. Ah, isso é idêntico a isso, ó. Eu vou aplicar essa regra. E vamos combinar o seguinte. Um amigo me perguntou, professor, vai ser uma questão desafio ou uma questão normal de prova? Tomara que essa pergunta seja só pra saber como é a prova. Não pra, ah não, se for questão desafio eu não vou nem me preocupar com ela. Né? Tomara que tenha certeza que não é isso, tenha certeza que ele quer aprender a questão. Ele só quer saber se é uma questão normal ou uma questão desafio. Eu ainda não decidi, mas como no começo eu falei que era desafio, vai ser uma questão desafio, um ponto a mais pra ti na prova. Por ser uma questão desafio, eu não vou colocar esse molde aqui no quadro pra vocês. Vocês vão ter que dar uma decorada nisso. Se fosse uma questão normal, eu poderia colocar no quadro essa regrinha. Certo? Beleza? Mas é uma questão mais desafiadora, então tu vai ter que dar uma decorada nessa parte se for preciso. Como ainda nós estamos treinando, tu pode pegar isso aqui e aplicar isso nessa relação. Ou seja, quem é meu alfa? O 3. Quem é meu beta? O 2x. Vou aplicar a regra. Alfa menos beta. Então é 3 menos 2x, que multiplica. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado? 9. Como grandinho já, né, galera? 9. Agora é mais. Começou com menos, continua com mais. O primeiro vezes o segundo? 3 vezes 2x. 3 vezes 2x. Obrigado. Mais o quadrado do segundo? 4x. Pronto. Se tu estás inseguro pra ver se a fatoração funcionou, tu faz o chuveirinho. E se depois de cancelar os iguais, tu não chegar nesse resultado aqui, tem o problema. Aí tem que procurar onde errasse. Vou fazer a prova real só no último lá, pra não ficar desgastante. Então vamos modificar isso aqui. 8, deixa eu ver. 8 vezes 8, 64. 4, né? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. 4 ao cubo. Pronto. Ficou idêntico a isso aqui. O meu alfa é x. O meu beta é 4. Agora vai aplicar a regra. O que aconteceu? Pois não. O meu x é o 1, o x é o 1. É, na verdade eu só queria reescrever esse cara aqui, ó. Certo? Que nem eu fiz aqui, ó. Nesse caso eu modifiquei os dois, né? Eu precisei modificar os dois, o x eu não precisava modificar. Eu só modifiquei esse. É pra não apagar e não escrever em cima, eu quis modificar embaixo, sem problema. É isso aí, tem que perguntar tudo. Qualquer dúvida tem que perguntar. Parabéns, meu Deus. Vamos lá. Menos 4, né? Se é menos, é menos. Começa com menos. x ao quadrado, quadrado primeiro, mais... O primeiro vezes o segundo, não é isso? Quanto é que é x vezes 4? 4x são por elegância, né? E 4 vezes 4? Pronto, finalizou. Essa é a caporação. Show de bola. Não se preocupe em errar, preocupe em se identificar. Putz, errei naquilo. Vou ficar mais atento. Vamos reescrever pra ficar mais bonito? Ficar mais fácil de resolver? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Não, eu posso fazer 3A tudo ao cubo. Agora ficou fácil. Primeiro menos o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro, mais... Esse vezes esse? 3Y. 3YA ou 3AY, tanto faz, parabéns. E 3A ao quadrado fica 9A ao quadrado. Fechou. Essa é a caporação. Provei de fazer a prova real neste último. Vamos lá. Y vezes Y ao quadrado, Y ao cubo. Y vezes 3AY vai dar 3AY ao quadrado. Y vezes 9A ao quadrado fica 9A ao quadrado de Y. menos 3A que multiplica Y ao quadrado, menos 3A, Y ao quadrado. Menos 3A que multiplica mais 3AY, menos com mais é menos. 3 vezes 3, 9. A vezes A ao quadrado, Y. E pra finalizar, menos 3A vezes 9A ao quadrado, menos com mais é menos. 3 vezes 9. 27A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Agora é só a gente cancelar os semelhantes. Só pra galera de casa poder acompanhar ali a prova real. Sempre falta um pedacinho de quadro, né? Nunca vi. Esse sujeito é positivo e tem a mesma parte literal que esse sujeito que é negativo. Ele se cancela. Ou, esse sujeito que é positivo, 9A ao quadrado Y, é o oposto desse. Menos 9A ao quadrado Y. Se cancela ou dá 0A ao quadrado Y. Olha aqui o que restou. Y ao cubo menos 27A ao cubo. Era ou não era a expressão original? Fiz a prova real, entrego o trabalhinho ou a avaliação com tranquilidade. Sabendo que a cerveja. Lembrando que a prova real geralmente é só quando sobra tempo, né? Não vai ficar fazendo prova real de tudo e só conseguir fazer a metade da prova. Não vai sentir, não vai dar tempo. Muito bom! Então aí, como eu prometi a vocês, essa questão é desafiadora. Se tu dominar ela, vai ser melhor que a grande maioria. Que é o meu sonho, né? Que os meus alunos se destaquem na grande multidão. Obrigado.